Enquanto o mundo aguarda em casa, o sol não para. O sol entrega à Terra mais energia em um dia do que toda a humanidade consome em um ano inteiro. E enquanto ele brilha, as usinas solares fotovoltaicas trabalham, sem parar. Estamos aqui em Quixeré, no Ceará, trabalhando e gerando energia para o Brasil. Mesmo quando temos pouca água nos reservatórios das hidrelétricas para gerar eletricidade, a energia solar alivia a pressão, fornecendo energia elétrica renovável e barata todos os dias, o ano inteiro. A solar no Nordeste ajuda o Sudeste, que ajuda o Norte, que ajuda o Sul, que ajuda o Centro-Oeste. Isso traz mais diversidade e segurança para a matriz elétrica do Brasil. Hospitais, clínicas médicas, mercados, farmácias e estabelecimentos com atividades essenciais para os brasileiros também operam com energia solar, gerada no próprio local ou recebida pelo Sistema Elétrico Nacional. Nossas equipes estão no campo. Estamos trabalhando com segurança para gerar energia para o Brasil. Nesse momento em que você está em casa, lembre-se de que o Sol continua brilhando forte no céu e a energia solar não para. Nossas equipes estão no campo. 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 Obrigado.